O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou nesta quinta-feira um estudo sobre o perfil atual da pobreza no país entre 2004 e 2009. O documento revela, por exemplo, que nesse período, 26 milhões de brasileiros a mais passaram a viver com renda mensal igual ou maior do que um salário mínimo. O crescimento econômico e a geração de empregos estão entre os fatores que contribuíram para esse resultado. De acordo com o estudo, de 2004 a 2009, a desigualdade na distribuição de renda entre os brasileiros diminuiu 5,6% e a renda média real subiu 28%. Nesse período, as famílias com renda mensal maior ou igual a um salário mínimo por pessoa subiu de 29% para 42%. A política de valorização do salário mínimo foi um dos grandes fatores de redução da pobreza nos últimos anos porque ela possibilitou que o aumento real fez com que famílias que têm trabalhadores que recebem salário mínimo ou famílias que têm pessoas que são beneficiárias da Previdência que recebem salário mínimo tenham saído da pobreza por causa do aumento real do salário mínimo. O estudo mostra também que 6 milhões de pessoas deixaram de viver na extrema pobreza e que as políticas públicas podem contribuir para uma redução ainda maior.